Bom dia, boa tarde ou boa noite galera? Tudo bem com vocês? Beleza! Galera, nosso amigo aqui e cliente trouxe a camionete para a gente mexer na embreagem dele para colocar o nosso disco preparado, né? Então vamos passar aqui umas dicas, alguns detalhinhos, que eu acho que faz a diferença na montagem, entendeu? O retentor dele, olha aqui, que sempre vaza, sempre não, né? Vaza, né? Conforme o tempo, não tem nada aqui nessa vida que tura eternamente, né? Então, o dele está sequinho, está vendo? Então a gente ia trocar, mas não trocamos, está bem sequinho, está vendo? O volante está bem sequinho. Nós achamos um vazamento que era na tampa, né? Já vou mostrar para vocês, achamos um vazamento. Então aqui, olha, o que eu falo para vocês? Se vocês forem sacar esse retentor, vocês pegam um parafusinho, rosqueia aqui, rosqueia um monte de parafusinho. Aí vocês vão puxando com alicate, ou você faz uma alavanquinha assim, né? E o parafuso, né? Ele fica fixado aqui, olha, você rosqueia, monta o parafuso e vai tirando. Essa é uma dica aí para vocês. Aí o que tem que desmontar, está vendo? Tem que desmontar a cruzeta, tem que desmontar... Essa é uma 4x4, tá? Tem que desmontar a travessa do câmbio, tem que tirar o cardan traseiro, está vendo? Esse, como tem gabinho dupla, tem o ralamento rei lá, né? O ralamento rei está lá. Então ele é um cardan duplado, está vendo? Porque ela é mais comprida, né? Tem que tirar a travessa, que é a travessa de proteção da caixa de tração. Tem que tirar aqui o burrinho, que é da embreagem, chato para caramba. Para tirar, porque o bicho pode quebrar, né? Então vamos lá para o disco, mostrar o disco para vocês. Para quem quiser comprar o disco, para montar a caminhonete, eu já passo todo o jeitão de fazer. Para ficar uma embreagem sem problema. Então vamos lá. Primeiro, esse é o volante. Tira o volante lá. Vocês estão vendo aqui, olha. Olha o desenho, está vendo? Essa aqui, você tem que levar na retífica. Retífica é de pedra, tá? Não vão levar no torneiro. Eu já andei falando aí, o torno, ele copia. O torno tem uma folguinha, né? Então ele copia. No lugar que está mais quente, ele se tempera. Chama calço térmico. Então você tem que fazer na pedra, está vendo? O platô estava bom. Esse é um platô usado, mas estava lá. Está vendo? Como que sabe se um platô é bom? Aqui, olha. Dá uma olhadinha nos dentinhos. Vê se não está destemperado, não está torto. Aqui que faz ser um platô bom ou um platô ruim, né? Aqui, olha. Essas molinhas também. Então, repara bem nele para vocês aproveitarem os seus. Que eu só vendo o disco, certo? Se vocês quiserem, eu mando um novo para vocês. Look. E eu mando o disco meu. Cadê o outro disco? Não. Cadê o outro disco para mostrar para o pessoal aqui a diferença? Então, esse daqui é um look. Está vendo? Presta atenção nesse rolamentinho também. Ver se ele está legal. Cadê o outro rolamentinho? Está com você, tem? É que eu vou pegar. É. Vou mostrar o rolamentinho também. Nós ia montar. Nós ia lavando tudo. Olha. Esse aqui é o original. Está vendo? Inclusive, esse aqui está com quantos mil? Você falou? 10 mil? 5 mil. 5 mil. 5 mil. E ainda, olha. Nós achamos uma coisa estranha aqui, olha. Ele está. Olha. Na verdade, esse kit inteiro está com 5 mil. Olha lá. É. Deixa eu ver se eu foco aqui. Olha lá. Está vendo? Achei muito estranho isso aqui. Não sei se é modelo novo da Luke ou não, mas achei muito estranho. E é um kit comprado na Ford. E é um kit comprado, né? Original. Lá na Ford. Está vendo? Ele é bem diferente. Aqui dentro, olha. Tem um. Não sei se vocês vão conseguir ver que sempre estraga o miolo. Não é que é ruim, galera. É que foi feito para um sistema da caminhonete original. Aí coloca a pneuzão, chipa ela. Não tem que aguentar, entendeu? Então, lá dentro, olha. Olha lá. Tem um. Não sei se é um nylon. Está vendo? Então, olha que você chipa. Coloca a pneuzão. O centro aqui. Vamos falar assim. Aqui seria um fuzil. Para um dia se forçar muito a caminhonete, né? Ela rompe aqui. Não estraga a câmbio, o caixa. Então, a Ford é inteligente, certo? A embreagem aqui, o look também é muito boa. Só que como a gente muda tudo, né? Então, a gente tirou esse sistema dela e colocou direto. Está vendo? O centro dela com os rebites de aço. Está vendo? Aqui a gente mostra tudo com os detalhes mesmo. Eu tenho o disco pronta entrega para entregar para vocês. Se o platô seu estiver ruim, eu te mando um platô novo. E aqui, olha. Repara bem no rolamento que eu falei para vocês. Nós ia até montar aqui. Mas, analisando bem ele, olha. Ele tem um machucado ali. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Olha. Aqui, olha lá. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu mostrar. Vamos ver. Tem um machucado lá. Está vendo? Olha lá. Tem esse machucado ali. Então, resolvemos trocar ele porque é lá dentro, né? Então, é complicado de você colocar um negócio desse aqui por causa de um rolamentinho. É caro, mas só a mão de obra de tirar e colocar isso aqui é complicado. Então, esse é o original. Nós substitui. Está vendo? Ele é diferente, olha. Ele é igual, né? Só que é completamente. E essa luna é uma luna muito boa. Aguenta muito quilometragem, né? E essa aqui é o original. Está vendo? Então, dá para vocês verem. Se vocês quiserem, eu tenho a pronta entrega. Entrega para o Brasil inteiro. É só entrar em contato no WhatsApp aí. O WhatsApp está aí por aí. Rodando aí por aí. Aqui que nós achamos o vazamento. Vamos mostrar aqui, olha. O vazamento. No câmbio inteiro. No chavo aqui. Aí, dá uma olhadinha. Se você desmontar, lava também. Igual nós fizemos o câmbio certinho. Estava aqui, olha. Estava dando vazamento por cima da tampa aqui, olha. Ou vaza aqui. Ou vaza por aqui. Ou aqui que tem também a junta. Está vendo? Tem uma junta. Então, fica reparando para você ver os vazamentos. Aqui de dentro tem um retentor também. Mas é difícil vazar esse daí. O que mais aqui? Vazamento aqui também. É difícil, mas tem um vazamentinho. Aqui também pode vazar. Mas é pouco. Outra coisa que estava fora. Eu respiro. Né? Respiro aqui da caixa de transferência. Então, deixamos limpinho. Lá vamos. Ah, outra coisa também que estragou. Que nós percebemos depois. Cadê o coxinho? Coxinho do... Cadê o coxinho de câmbio? Coxinho de câmbio. Está aqui, olha. Isso. Coxinho de câmbio. Tira a alavanquinha. Olha. Tira a alavanquinha antes de tirar o câmbio, tá? Senão ela pega na travessa e dá trabalho. Nós esquecemos de tirar. Deu um trabalho para tirar. Então, tira primeiro. Tira a alavanca grande, olha. Que é aqui do ladinho. Depois tira a alavanquinha. Essa alavanquinha vai em cima do câmbio. E o coxinho estava estourado também. Não sei se dá para ver. Dá, dá aqui, olha. Olha lá. Ele tinha estourado metade dele. Olha lá. Então, já que nós estamos aqui, vamos colocar lá. Já trocar. Já trocar. Então, esses detalhinhos aqui, olha lá. Está vendo? Esses detalhinhos que é bom. Olha lá. É bom ver porque depois de montar, está montado, né? Aqui também os lugarzinhos que o pessoal dá jogo. Então, quem está com jogo na alavanca, olha. Essas coisinhas aqui, olha. Está vendo? Olha lá. Gasta o pininho. Ou gasta esse nylon aqui, está vendo? Então, se estiver com jogo na alavanca, gasta aqui. Ou o pino, o próprio pino aqui também, olha. Ele cria uma folga, porque é um bronze aqui, né? Então, ele cria uma folguinha. Então, o que mais aqui? Aqui, onde vai o rolamento, né? Ó, o rolamento está bom. Nós só vamos passar um sprayzinho aí, uma coisinha nela. Né? Ela é aqui. Enfim, quem não conhece, está conhecendo agora. Aqui, tem os parafusos. Os parafusos é de torque. O torque, se não me falha a memória, daqui é 62 kg. Aqui, 62 kg, se não me engano. Né? Para apertar no volante. E o do volante, acho que é 110, 110, né? 110, o do volante apertado lá. Tem que apertar em cruz, certo? Ó, primeiro aperta aqui. Primeiro encaixa, encosta, encosta, encosta. Vai encostando, encostou. Aí começa o aperto, certo? Em cruz. Vai apertando, encruz. Para ele encostar certinho, não dar vibração. Tá bom, galera? Então, acho que é isso aí mesmo. Não sei se tem mais alguma novidade aqui. Mas se tiver alguma novidade, vocês entram em contato pelo WhatsApp. Desculpa para vocês aí, galera. Eu não consigo mais responder lá no YouTube. Tem por dia aí, uns 150, 200 comentários. Eu não consigo mais. É muito comentário. Eu conversava com todo mundo. Não consigo mais. Agora, quem quiser, por favor, chama lá pelo WhatsApp. Beleza, galera? Então, eu vou montar. Acho que é só isso mesmo, né? As dicas aqui de hoje. Dessa aí, vamos ver se tem alguma coisa. Não. É isso aí mesmo. Agora, é só pregar o bicho lá, né? Vamos pregar agora, tá? Atravesso. Porque eu falei, tem que tirar essa travessa. Tem que tirar outra. Da 4x4, tem, tá? Essa proteção aqui. Da 4x2, só tem a travessa do câmbio. Mais alguma coisa. Depois a gente vai conferir o nível, né? O nível se confere por aqui. Da caixa de transferência, se confere por aqui. Aqui é o dreno. E aqui é onde dá o nível. Então, você enche até ali e tampa. O câmbio, o dreno embaixo, pra quem não sabe. E aqui é o nível, tá? Então, galera, acho que é isso aí mesmo. Então, vamos pregar agora o câmbio e fazer sair fumaça. Que a gente tem ainda pra montar esse carro aqui embaixo. Acho que é um carro, não é um câmbio, né? Um carro embaixo da caminhoneta. Depois vamos colocar as barras também. Barra de tração. Vamos colocar dos dois lados. Beleza, galera? Então, quem gostou já sabe, deixa aquele like. Se inscreve no canal e compartilha. Vamos fazer esse canal crescer. Vamos fazer o bicho ser bem grande. Pra quê? Pra todo mundo que tiver conhecimento. Isso é que eu passo conhecimento pra vocês. Não fica pra mim, entendeu? Então, eu passo e eu tento melhorar um pouquinho. Que já é 99.9 BAM. As caminhonetes. Beleza, galera? Valeu. Um abraço. Fique com Deus. Falou? Fui.